Um exame de DNA foi a peça-chave para o esclarecimento da morte da menina Beatriz, de sete anos, assassinada em uma escola no sertão de Pernambuco. O crime foi em 2015. Os pais de Beatriz Mota chegaram logo cedo para acompanhar a divulgação dos detalhes sobre o desfecho do crime, mas foram impedidos de entrar. São seis anos sem minha filha! São seis anos! Aguardando uma resposta e a gente sabe como, através da imprensa! Foi necessária uma negociação com as autoridades policiais. Na coletiva de imprensa, o secretário de Defesa Social de Pernambuco disse que não há dúvidas de quem matou a menina Beatriz. O criminoso é Marcelo da Silva, de 40 anos. Não é apenas um laudo, não é apenas uma confissão, é todo um contexto probatório. A polícia chegou até Marcelo da Silva seis anos após o crime por meio de um exame de DNA. Preso por estupro de vulnerável desde 2017, ele teve um material genético inserido no banco de dados do sistema penitenciário e comparado ao DNA encontrado na faca usada para matar Beatriz. Os resultados só ficaram prontos no início do mês. A menina tinha sete anos quando foi assassinada, em dezembro de 2015, numa escola particular no município de Petrolina, Sertão de Pernambuco. Beatriz Angélica Mota participava da formatura da irmã mais velha e desapareceu após sair para beber água. O corpo da menina foi encontrado em uma sala, com dez facadas. Segundo os investigadores, o criminoso, que era morador de rua, entrou na escola à procura de dinheiro e foi surpreendido pela criança. O crime teria acontecido para silenciá-la. A família de Beatriz questiona a versão. Essa conversinha de que ele entrou aleatoriamente, que escolheu uma vítima ali porque é um doido, não me convence.